Primeiramente, conseguimos uma vitória interessantíssima lá em Santa Maria. Primeira derrota do Inter de Santa Maria lá. Estamos readquirindo a nossa forma e vamos procurar fazer um bom clássico. É o primeiro clássico que eu vou disputar. Estou muito motivado para esse clássico. Vamos procurar fazer um bom jogo e conquistar a vitória, que é o único interesse do grupo, do clube, para que a gente possa terminar com chave de ouro. Bom, hoje é um jogo difícil, mas valeu o empenho, a vontade, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente pôde jogar mais, no segundo tempo a gente sofreu uma pressão. Acho que é até normal, foi jogando fora de casa, com a equipe também que precisava, mas foi uma bela vitória. Espero que no sábado o torcedor possa vir em massa, nos prestigiar, nos ajudar, passar aquela confiança que ele sempre passou para a gente poder terminar a primeira fase no primeiro lugar, entrar na outra fase com confiança e com a ajuda do torcedor. Que a torcida compareça, venha em massa, para que a gente termine com chave de ouro e consiga os três pontos, que será muito importante para a gente. A gente sabe da força da torcida e precisamos dela para vencer o clássico. Torcedor, vem aqui para a baixada do sábado, vamos juntos subir. Torcedor, vem aqui para a baixada do sábado 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 do sáb